Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Olá, Nando. A visita chega numa hora inesperada. Eu mandei um e-mail dizendo que te amava e você não me respondeu nada. É que... Olha só. Nando, você tem que falar com ela. Nando vai ter que lidar com essa surpresa. Eu exijo que você me diga a verdade, Nando. Isso mexeu com você, sim ou não? Nesta segunda, 5h15 da tarde. Últimas semanas de... Meu coração é teu. Meu coração é teu.